tá fechado porra tô dizendo a tudo que tá fechado é o que? vai tirar minha moto agora eu vou dormir no chão lá cara de maninha ninguém quer na onda de Arthur ninguém quer na tua onda quando eu chego, Deus de amigo, tem um satanai olha o satanai vai tirar rapa, não vai descubar agora, tá rentou? ele me chamou satanai a gente tá me chamando satanai? é, tu vai me levar, porque o carro é meu sim, mas eu sou motorista, né? mas eu sei pilotar não só pilhão sei não, eu quero onde eu vou dormir lá onde eu vou comer no chão der uma dor em mim eu morrer vou falar no meio da rua, porque foi é o que? um instante, cadê minha camisa dos portos da jovem? tu vai falar porque tu quer, pô claro, porque eu quero, eu quero ficar aqui não então, você vai falar só obrigado de ficar aqui não só obrigado ah, é? só obrigado de ficar aqui não é não, não é obrigado não ninguém, ninguém tá ali obrigado não você não e nem, 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 nem só obrigado tá perto de tu tá só e aí o teu satanai é uma onda de valdinho é melhor na onda de crente do que na tua onda como é que tu vai na onda de crente? faça a fome eu sei qual é a tua onda querer ganhar querer ganhar dinheiro e tá rebolando com as coisas dos outros que dinheiro que eu tenho teu? é me diga que dinheiro eu tenho teu? esse é que eu não sei me diga que dinheiro? querendo rebolar com as coisas dos outros rebolar? nossa eu dirijo pra tu de graça tu sabia que eu dirijo pra tu de graça não ganhou um real? tu sabia? o carro é meu ninguém vai dirigir quem dirige é eu dirige, qual é a tua habilitação? cadê minha habilitação falando? cadê ela? você só vive rindo perde aquela habilitação com os punhos em sua cara que nem a de chupeta fique rindo não quer tirar minha moto que tá conversando merda ele pensa que eu não tô ligado que tá conversando merda aqui rindo bota uma rola no teu cu e fica rindo ninguém vai ficar aqui não então se arruma eu levo você pra Nova Tico você não quer ir pra Nova Tico Berta? não vai ficar aqui não eu lhe levo ninguém vai ficar aqui ninguém quer ficar aqui Vila tá chegando aí pra te levar de moto otário tu quer ir de carro deixa a mãe te aposar aqui cadê minhas roupas? tu quer ir de moto ou de carro? de carro de carro de carro então Vila tá vindo aí já para a tua hora para da tua mãe para da tua mãe tua mãe sabe onde que tá vai com essa sandália não pra ninguém roubar viu ai é o que? pra conversar merda sai, sai sai vem ele vim 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 Opa aí, o cara leva à toa E tu ainda trata o cara aqui na hora, tá rentando Tu quer o que aí, bicho? Tu quer o que aí? Tuas roupas tá com tua mãe, pô Ela botou pra lavar, pô Olha aí, ela sabe, pergunta ela Olha aí, pergunta ela aí, ó Olha, como tiver nota de um real de prata Cadê a camisa do escop? Que é que tu quer? Não quer de mim não Vem cá, pô, fala Olha, vem cá, fala Bora, sim, bora Tá fechado hoje, tu não quer ir pra arma de coberta, bora Eu vou te levar, pô, bora Bora, tu não quer ir, bora Vai ou não? E você quer que eu faça o que? Venha Tu quer que eu faça o que? Ninguém quer tá aqui não Sim, tu quer que eu faça o que? Eu tenho culpa Que tu tá aqui Eu tenho culpa Eu tenho culpa Qual a culpa que eu tenho que tu tá aqui? Me respirando aí Então, bora, pô Você arruma, vai tomar banho pra gente ir Bora Bora, meu irmão Tá bom, não? Tu tá bom, não? Oi Vai tomar banho aqui, pô Vai tomar banho aqui, ó Vai tomar banho aqui, ó Vai tomar banho aqui Coração de bagueca Quero não Por quê? Coração? Quero não, comei não Cadê manhinha? É coração, pô É coração de frango Vai fumar de novo, ó Aí depois tá passando mal Não é pra comprar cigarro mais não, viu? Vou quepar o cara respirar Preço de cucar Não, amiga É Cigarro, não vai comprar mais não Acabou isso aí, não vai comprar mais não Tá bom Cara, tem moça do carro Tem moça, é tu que fuma com o senhor, não? Não foi tu que comprou Não foi tu que mandou, pô Tu que pediu pra comprar pra tu, pô Sai Puxa, sai Sai, meu irmão Vem pra trás de mim, não Quero conversar contigo Rá pra lá, rá pra lá Logo, rá Que bom, rá pra lá Pô, deixa eu falar um negócio contigo Lá pra cima pra lá, nega Não quer conversar nada, não Agora eu quero falar contigo Quero saber do que rá, não Vá aqui, bora Começar essas merda pra lá, vá Já morreu Vai pro seu satanai pro inferno O pai morreu Não é tirar onda, não Não ia ficar aqui, não Nessa merda dessa casa, não Deixa eu ficar lá Não ia ficar aqui, não Não ia ficar aqui, não Eu disse em algum momento que eu não ia te levar Eu disse Eu disse o que? Eu ia te levar pra onde? Disse ou não disse? Eita Pai Conta, qual é que eu tiro pra tu? Eu tô devendo lá a mulher do almoço Já paguei, bicho Eu tô com fome, tem que comer em dona Leda Tem que ficar comendo em dona Leda Pra eu ficar forte Como é que tu vai pra lá todo dia? Nino Duzentos quanto dá, não, é? Faz todo dia pra ir pra lá Dá, não, é pra comer, não? Dá Mas aqui tem comida, pô Eu não vou ficar aqui, não, meu irmão Você vai ficar onde? O cara não é obrigado a ficar aqui Não, tu vai ficar, pô Ninguém tá te obrigando a nada Eu fico lá na casa, no chão Ninguém tá obrigando a você a nada, não Acontecer qualquer coisa comigo Depois a turma liga aí Liga dizendo o que? Ninguém quer morar aqui Sei, não Tá rindo de que? Tô rindo de nada É porque tu tá falando aqui nada Como é que o senhor tivesse a boca Não, ninguém vai ficar aqui, não Sei, não Quando acontecer qualquer coisa comigo Aí a turma vai, aí Aí o tio vai lá ver Que tio? Meu tio de camarada Tio de camarada Ele é a polícia? Sei, não Você quer saber demais o que ele é Vou, vou Biquinho sabe, não Bota no congelador Tu não sabe cortar nisso aí, não Olha, tem comida Tem tudo aí pra tu Quero não Tem um negócio aqui Churrasco, tem um bocado de coisa aí pra tu Não, eu morro me embora Vai embora Fiquei mais de duas semanas aqui Pô, e sem usar nada Arrentou, se libertou, tá? Arrentou Aí tá falando Ignorando comigo Pra usar droga E não vai te coberta Eu não E por que tá assim comigo? Que confinada contigo Ninguém quer ficar aqui não, cara E por que tu tá descontando em mim? Se eu ter feito nada Ninguém é obrigado a ficar aqui não Ninguém é obrigado a ficar aqui não Ninguém tá ali obrigando a nada não, pô Alguém tá ali obrigando a ficar com você Alguém tá dizendo Crispim, você vai ficar aqui Alguém tá te obrigando? Esse peideiro eu vou expulsar E tudo dele é falar de dinheiro Nem as coisas fazem O peideiro? Tua tia, Zuda Vendeu a casa, pô Aventou com essa merda Pergunta a tua mãe Foi tua mãe que falou, pô Não foi eu, não Pergunta a ela Vendeu teu cu É sério, pô Vou mentir pra tu pra quê, pô? Vendeu teu cu Quer apostar? Vendeu Chama neguinha Neguinha Nem dela é a casa De Zuda? É não É não Ela disse que era Mentira Ela disse que tu tava ganhando dinheiro E pediu a casa de volta Mentira Olha, olha Tu sai de perto de mim Que tu é todo mentiroso Sai de perto de mim 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 Vem cá Vai contar tua mãe Vem cá Ei neguinha A tia de Crispim Vendeu a casa Ó aqui Ó aqui Pergunta ela aqui Pois, olha Sai de perto de mim Chacanada É pra trás de mim Com essa merda Comer que é a mão na sua cara É Pergunta tua mãe Se a mãe tá aí Não quer ficar aqui não Não quer ficar aqui não Nessa merda não Pergunta tua mãe Pergunta tua mãe E agora Não quer ficar aqui não Acontecer qualquer coisa lá Não sei se você vai Num carro lá chorando Não quer ficar aqui Não é pra você me escutar Ei, ainda não O Zuda não veio Deu a casa Ela vai mandar um trocado Pra mim que ela vendeu a casa Ó, tá vendo tu? Mentira, mentira Quer ligar pra ela? Quer ligar pra ela? Tô dormindo na rua Deixa acontecer qualquer coisa lá Não sei se você vai Não, ninguém vai ficar aqui não Ninguém vai ficar aqui não Pronto, fica rindo Tá, eu vou comprar ali Quando o Crispim Quando o Crispim Cê arrumar Pra ir pra Navarro de Cuba Eu tô conto lá Ai, vai queimar o negócio Tá vendo? Depois do dia que eu tô me quente Ai, de perto de mim Ninguém gostou de me ver Dá ali, meu pirraia Tava com saudade de mim Tava E aí, pô? Deixa eu dormir Pra ir pra mim Meu irmão, um mês sem me ver Pô, tu nem fala com o cara direito Deixa eu dormir Deixa eu dormir Pra ir pra mim E aí, tá doente? Tô Deixa eu dormir Pega o que? Dua no gosto, é? Pegar um remédio pra tu, já Melhorar É nóis A gente vai hoje Vou pra lá, viu Já é Mais tarde Mais tarde Cheguei agora Mais tarde Tchau 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 Tchau